Galera, aqui no canal do John, a ação, suspense, muita adrenalina com o Mike da SWAT. Bora lá! Fala galera, vídeo novo iniciando pra vocês. Cara, tô aqui na Ação fazendo uma coisa que a galera me pede muito, muito, muito. Que é pra trazer as miras, os lasers, os reddots, as lanternas. A galera sempre pergunta em relação a esses acessórios. Então eu vou mostrar pra vocês aqui, tá, os principais e os melhores na minha percepção. E aí a galera que tiver dúvida com relação a algum, quiser saber mais especificações, só você pegar o vídeo e falar qual que você quer aí e entrar em contato com a Ação que eles informam as especificações. E lá no site da Ação também eu vou falar, vou mostrar pra vocês. Vocês dão uma olhada lá e vocês pegam toda a especificação, tá? Porque obviamente não tem como falar de tudo, de todos, mostrar os mínimos detalhes, porque é muita coisa. Então chega de mostrar essa cara feia minha e bora mostrar pra vocês aí. Você quer um DMR, você quer um Assault, você quer fazer a transição, né? Quer usar um amplificador. Bora mostrar as novidades e as coisas legais que a Arsenal tem. Cheguei! Vamos começar aqui, galera, pelo pessoal aí dos DMRs, né? A galera que curte, ó. Essas aqui são as lunetas da Vector Optics, né? O legal delas, galera, é que a construção delas, o material, ele é muito próximo a dar arma de fogo, né? Porque a galera sabe que o material de Airsoft normalmente ele é mais caidinho assim, né? Não tem tanta qualidade. Mas da Vector Optics é muito top. Eu tô falando por experiência própria, tá? Eu tenho, galera que sabe aí, o Vector me deu de presente um dote que eu vou mostrar pra vocês aqui com o meu nome escrito. E eu testei e, cara, é a qualidade totalmente diferente, tá? Isso é uma das coisas que vocês têm que ver quando vocês vão comprar o produto. Porque pode ser que ele estrague aí com pouco tempo de uso. Então sempre comprar um de qualidade pra você não ter dor de cabeça, tá? Essas lunetas, a maioria delas tem parasol, né? Então a gente sabe que o parasol ele ajuda muito. A galera que joga aí com a luneta sabe a importância deles. E eles têm diferentes ampliações, né? Então ele tem DGI 4X, 6X, 8X. Então vocês têm que olhar aí qual que vocês se adaptam e qual que é melhor pra vocês, né? Se você tiver uma arma que não atira tão longe, nem necessita aí de você ter uma luneta com tanta ampliação. Beleza? Então esses aqui são os modelos da Vector. Você vê que eles já têm um acabamento final igual da arma de fogo. A galera gosta muito, né? Dessas lunetas que na frente elas são mais finas assim, né? São mais estéticos. Então basta você entrar lá no site e escolher qual que você prefere. Aqui, galera, estão os ACOGS, né? Os ACOGS eles também são bem utilizados aí pela galera do DMR. Porque eles têm 3, 4X, né? Vai depender aí de qual ACOG você gosta. E o legal desses é que eles já são de fibra, né? Pra galera que não sabe, não necessita de bateria, tá? E o legal, galera, desses ACOGS novos, né? É que eles, além da mira de ampliação embaixo, eles ainda são contemplados ainda com o microdote em cima. Então pra fazer a transição, às vezes você tá muito perto do inimigo, você não vai utilizar a mira com ampliação e sim o microdote em cima. Então essa junção dos dois é muito bacana. Eu mesmo utilizo assim na suporte, tá? Não utilizo esse ACOG aqui. O que eu utilizo é um Elkan, né? Que é esse aqui. Embaixo é uma mira 4X e em cima é uma mira sem ampliação, tá? Ele já vem com protetor. Cara, eu particularmente gosto muito dessa mira. Gosto muito. Mas se você não quiser também com a mira em cima, você pode comprar ela sem. E aí caso o inimigo esteja perto, tem a alça em massa. Vou mostrar pra vocês aqui. Você pode utilizar a alça em massa, tá? Então você tem essas opções aqui pra utilizar como transição, tá? Tanto uma mira de perto quanto uma mira de longe. Isso é interessantíssimo. Mas também tem como você fazer aquela casadinha do DOT mais o Magnifier, né? Que nada mais é do que um amplificador rebatível que eu vou mostrar pra vocês também. Agora vamos começar a trazer aí as miras pra galera que curte os assaltos. Vou começar mostrando essa mira pra vocês aqui, galera, que é uma 2X. Ela pode ser usada numa assaltos tranquilamente, tá? E ela também não precisa de bateria. Então olha que massa esse detalhe, né? Aqui estão as miras mais convencionais que vocês estão acostumados, né? 556, 552. Essas miras vocês tem que ficar ligado ao seguinte. Existem algumas que são pilhas e algumas que são baterias, tá? Então você sempre tem que ver isso. Mas isso é bem tranquilo. Você vai sempre abrir a parte de trás aqui, ó. Pra você saber, tá? Essas aqui, no caso, são pilhas. Então isso é bem tranquilo. E o que vai mudar, galera, com relação a essa medida aqui, tá? É a questão do gosto, né? Às vezes a arma é muito grande e você não quer comprar o menor. Então vai mudar se ele é 556, 552, 553, 554. E aí vai mudar essa medida final. Mas o retículo, ele é o mesmo em todos, tá? O retículo também é uma coisa importante que vocês têm que avaliar na hora de comprar. Porque, por exemplo, quando o retículo, ele é muito grande, ele não funciona muito bem pra mim pelo meu problema de vista, né? Porque ele acaba duplicando o retículo, né? Por causa da iluminação. Então eu prefiro retículos que são menores. No caso, o retículo, por exemplo, só pra mostrar pra vocês aqui. Do TT2, do TT1, né? Esses, pra mim, são os que mais funcionam. Então o ideal é você testar aquele que é melhor pra você, tá? No site tem a foto aí dos retículos. Então, escolha pelo retículo também. É muito importante. O que vai mudar também, galera, é a questão da estética, né? Porque quando ele é um dot que ele não tem ampliação, significa que vai contar a estética, o tamanho dele, a forma que ele vai caber na sua arma. Por exemplo, esses microdots aqui, eles são utilizados ou nas armas muito pequenas ou até nas pistolas, né? Esse microdote aqui, ó, que é, inclusive, o mesmo microdote que tá aqui nesse Elkan. Você pode utilizar ele em pistola, beleza? Ou então em armas menores. Então vai da questão do gosto de cada um. E o T1, o TT2, esses que tem elevação, galera, é muito bom pra armas que não tem como você tirar a alça e massa, né? Então ele fica mais alto aí e isso não vai atrapalhar. Então se você quiser transitar aí entre a alça e massa e o dot, você tem essa opção, beleza? Mas pra isso ele tem que ter essa elevação aqui, tá? Existem alguns que não tem. Então lembre-se sempre de olhar se ele tem elevação ou não. Lembrando que o dot é regulável. Então mesmo se ele tiver elevação e você não tiver a alça e massa na arma, você consegue regular ele tranquilamente do jeito que você acha melhor. Então aqui estão as miras aqui, né? Como eu disse, escolha pelo retículo e pela qualidade, tá? Pra que ela dure bastante tempo. Já vem umas com laser. Então a galera que gosta de laser aí, gosta de lanterna, já tem umas que tem essa opção. E umas inclusive, por exemplo, essa aqui que tem o trilho lateral. Então você consegue atachar caso não venha com a lanterna, não venha com o laser, né? Conforme você queira utilizar. Você consegue atachar mesmo assim o que você achar melhor. Às vezes você não gosta muito do laser que vem nela, então tem a possibilidade de você trocar por outro. Então aqui, galera, estão os magnifiers, né? Tem magnifier de 3X, magnifier de 4X e de 5X. Então você tem que escolher aí de acordo com a ampliação que você acha bacana. Eu particularmente gosto da 3X porque eu já acho que é uma ampliação muito boa. E o legal do magnifier, desse amplificador aqui, é que ele é rebatível, né? Então muita gente tem dúvida de como que usa o magnifier. Vou pegar uma mira aqui pra gente simular, tá? Então aqui, galera, ia estar a montagem do magnifier, né? Então você repara que nessa posição ele tem a questão da ampliação porque o magnifier está na frente do dot, né? Então pra eu jogar ele só pra ver o dot, você vai rebater essa mira, ela vai cair de lado e aí vai ficar só o dot. Aqui do lado, do meu lado esquerdo aqui, tem um botão que você aperta e ele cai pro lado, tá? Quando ele cai pro lado, a visão que você vai ter é exatamente essa aqui, beleza? Então você não tem ampliação nesse caso. Caso você queira voltar a ampliação, você volta, magnifier pro lugar e ele encaixa e ele fica com a ampliação, beleza? Então é muito bacana aí pra galera que quer jogar de assalte, às vezes tem uma arma que dá um disparo um pouco mais longo, você ter essa opção aí de ampliar a sua mira. Então aqui estão as opções aqui de dot. Escreva nos comentários aí qual que você tem ou qual que você mais gosta, né? Esses dots menores assim, esse aqui nada mais é do que um T2 sem o trilho de elevação, como eu disse pra vocês, né? Também tem alguns lasers que são bem pequenos, né? Que são bem menores pra você atachar ou na pistola ou na arma, né? A galera que faz utilização de laser aí. Lembrando que você tem que verificar quais são os lasers permitidos aí pela regulamentação brasileira, tá? Nem todos são permitidos. E as lunetas também nem todas são liberadas, tá? Aqui galera, a gente já tem algumas lanternas, né? Então tem as lanternas que são mais profissionais, né? Que alcançam aí uma distância bem maior, né? E tem as lanternas menores, né? Que vocês vão utilizar aí de acordo com o gosto pessoal. Essas lanternas todas tem acionamento remoto. Isso é importante, né? Pra você não precisar ficar girando ela durante o game. Então tem a questão do acionamento remoto, que você pode utilizar aí aquele acionamento por dedo, né? Que você controla lateralmente, você liga nela. Liga numa posição da arma que você quer. E toda vez que você vai atirar pra galera que joga no outro, vocês apertam e ligam ela. E também tem as lanternas aí pra galera que joga jogos noturnos, mil sim, essas coisas assim. Essas lanternas mandam muito, muito longe, tá? Então tem algumas lanternas da Nightcore. E algumas da Claros, tá? Escolha lá o que vocês acham melhor. Lembrando que lá no site tem as especificações todas delas. Isso aqui galera, é a coisa que eu acho mais bacana de todas. Que é uma mira aí que você utiliza tanto de dia quanto visão noturna, tá? E ela é uma scoop, né? Então ela já funciona como uma scoop. E ela grava, tá? Ela já grava em 4K. E olha a quantidade de X que ela tem, de 3 a 14. Aqui galera, as especificações dela pra galera que tem dúvida aí. Tá? Olha que legal. Você filma utilizando ela, como eu disse pra vocês. Na câmera ela já é embutida. Você filmou, quer mostrar pra amiguinho do WhatsApp, no Instagram, o que que aconteceu. Sem precisar ficar editando demais. Você consegue compartilhar pelo próprio aplicativo dela pro seu amigo. Então isso aqui é muito bacana, velho. Muito bacana. Então pra galera do Airsoft aí, pra galera do PCP. Cara, é uma novidade muito show. Então galera, qual foi a que vocês mais gostaram? Vocês acharam legal a questão das novidades? Eu particularmente gosto muito de ficar vendo essas miras assim. Porque eu acho que cada arma, velho, tem uma mira que vai casar melhor. Se não somente com a estética, você tem que lembrar também que o retículo ele vai ser muito importante. Principalmente se você tiver algum problema de vista como eu tenho, né? Como eu disse pra vocês, meu problema de vista é quando tem uma luz, né? No meio de algo não tão claro assim. Essa luz ela acaba duplicando, né? Por causa das cirurgias que eu já fiz no olho. Então pra mim, quanto menor o retículo, melhor exatamente por isso. Porque se ele for muito grande, ele vai duplicar um retículo muito grande. E aí pra mim, vai ser ruim. Mas e pra você? Você tem que saber como é um acessório individual. Você tem que saber o que é melhor pra você. Não adianta você pegar o do amigo e querer que funcione pra você como funciona com ele. Então tem um milhão de miras. Vocês podem ver lá no site qual que vocês acham mais bacana. Lá tem todas as especificações. Se você tiver alguma dúvida com relação a alguma dessas miras que eu mostrei pra vocês aqui. Basta vocês entrarem lá. No Instagram da Asena e mandar mensagem que eles vão te responder. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da mira. Não se esqueça de deixar aqui embaixo qual vocês tem, qual que vocês usam. E qual que vocês gostariam de ter. Pra gente ver aí qual que é a opinião da galera. Se vocês quiserem ver mais vídeos como esse. Escreva aí que a gente traz aqui pra vocês. Eu tô trazendo esse vídeo porque a galera pediu pra trazer. Então escreva aí quais vídeos vocês querem ver. E é nóis. Valeu. Falou e fui. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho